fala aí pessoal está chegando aqui pela primeira vez esse meu canal simpático meu nome é andré eu vou aqui na no litoral do rio de janeiro mostrando um pouquinho do meu dia a dia pra vocês um tempinho sumido mas eu já expliquei várias vezes em outros vídeos aí né tô andando tem andado sem tempo tô aqui novamente aqui ó perto de de casa aqui na itaipuaçu momento exato da mudança do dia pra noite e hoje fez calor né a mãe também promete fazer calor parece que a mãe promete fazer um calor de verão algo em torno de 36 40 graus por aí mas enfim agora já são seis horas da noite mais ou menos não pule ali onde eu gosto de sempre só que hoje como está quente está cheio e eu vou mostrar isso pra vocês antes de ouvir a câmera não se esquece aí de se inscrever no canal e também ativar o sininho galera e deixar que lá e quem também lá que acredita em lá e que ele é extremamente importante para mim e para o canal e comentem aí da onde vocês estão assistindo esse vídeo de qual qual cidade de qual estado de qual país interajam comigo virar a câmera aqui antes que o pôr do sol suma show de bola é como eu falei né são seis horas da noite está um certo movimento parece que a noite de sexta-feira as coisas vão ficar cheias o cafezinho ali na esquina olha esse pôr do sol no pôr do sol do lado de carne é que ele pula de interói do rio ea lua do outro lado agora vamos vamos até lá na praia lá pra gente ver como é que tá a praia tá cheia pessoal a galera praticando esportes tá vendo ali tem a combi a combi que o pessoal fica vendendo drinks ali e esse quiosque aqui ó que eu acho que eu acho que do chopp a saideira e olha que bonito tudo que tem a ver né com a natureza é bonito né hoje fez tanto tanto calor tanto calor tão infestação de daqueles mosquitinho você acha que é culpa que o pessoal fala nas lâmpadas e como até ali e olha aí como é que tá cheio hoje tá vendo que eu acho que vim aí ó que eu acho que do chopp é muito bom por sinal chopp daqui ó e a galera praticando atividade física aí na praia ó ó ó ó e imagina isso aqui amanhã como é que isso aqui vai estar olha só que maneiro esse só tonalidade do do céu espetacular né e os pôr do sol dessa região aqui são muito bonitos né daqui até a raial do cabo a galera aí praticando atividade física aí ó o vôlei é como é que aquela vôleibol né futebol e todo esse tipo de atividade não sei se dá para vocês verem mas repara só na luz olha a quantidade de de cupim que tem porque fez calor ó vendo mosquitinho tá até incomodando ali o quiosque ali tá extremamente lotado ó cheio galera imagina isso aqui no verão e aqui tem aquela Kombi tipo de drinks né não tem uma Kombi dessa lá em arraial ali na praia grande sempre fica uma galera ali eu não sei se ela na praça do cova também fica um contêiner ali pra vender sorvete e açaí é bastante movimentado a praia muito muita coisa e olha que nem fez esse calor todo hoje né amanhã que promete amanhã a praia promete isso aqui deve ficar lotadaço amanhã e agora a cafeteria zinha ficar disputada a cafeteria da orla é a galera só ponte aqui olha do outro lado ali comprar comprar cocada tem uma lojinha que vende cocada a cocada dali é boa cocada com leite condensado de boa qualidade não é aquela cocada cheia de açúcar não olha a lua a noite hoje vai bombar aí muito bonita as cocadas ó cocada quebra queixo isso aqui também é uma coisa tradicional né cara quebra queixo aí tava ali cara acabei de comer a cocada uma cocada da tradicional zona mesmo né de coco simples ele falou que ele não usa açúcar né a gordura que fica do próprio coco aí faz uma espécie de um caldo muito boa a cocada custa cinco reais mas ó vale a pena agora o que eu vou fazer com vocês vou pegar o carro ali e vamos pegar o fluxo do trânsito lá pro barroco vamos nessa olha ele deu uma volta ali né nós vamos pegar aqui pra pra ele pro lado pro lado direito aqui ó no sentido barroco passar ali na frente daquele do lugar que eu tava parado ali mostrando pra vocês e agora a gente vai passar de carro olha aí um outro barzinho aqui aqui tem uma perspectiva de crescimento muito boa né devido a ser perto da da região metropolitana aliás não é perto da região metropolitana né eu sempre me confundo aqui já é a região metropolitana embora faça parte também da Baixada Litorânea né quem não sabe o que é Baixada Litorânea joga lá no Google Baixada Litorânea escreve assim cidades pertencentes a Baixada Litorânea olha aí como é que tá isso aí desce aqui olha ali a conda ali já montada viu ele bota a música ali é tipo uma musicazinha eletrônica e a galera consumindo os drinks que eles preparam é tipo uma balada móvel pontezinha que eu passei e a gente tá indo no sentido no centro lá do Barroco agora são 6h35 a barraquinha que eu comprei a cocada tá vendo ó cocada de Taipuaçu o polo gastronômico aqui da Praça dos Gaviões também fica cheio tá cedo ainda né ó embora até lá no final ó aqui tem uma academia de crossfit ó tô tentado a frequentá-la olha aí maneiro né vamos nessa embora o Barroco né já mostrei outras vezes também o Barroco é o centro comercial aqui nesse distrito distrito de Taipuaçu que pertence a Maricá né não precisa falar né algumas lojas abrindo aí ó tá vendo parece que com certeza o shopping vai bombar tem muita coisa aqui pra modificar ainda né essa avenida aqui ela vai ficar extremamente com muitos comércios no futuro pode anotar esse vídeo aqui então ele vai ficar na na memória aí do YouTube e vai ser testemunha né disso o mercado rede economia maneiro né pessoal várias paradas vários comércios o Banco Santander aqui ó do lado muita coisa essas lojas sem aqui ó essa aqui ainda não inaugurou não está pra inaugurar caí atrás do ônibus ah esse aqui é o centro comercial só que agora eu estou mostrando ele num horário geralmente eu mostro ele muito tarde da noite e com pouco movimento olha aí o movimento pra cima aqui do centro cheio né galera vai virando uma cidadezinha antigamente isso aqui era só mato pode acreditar isso aqui era pouco desenvolvido digamos que nos últimos 10 anos a evolução foi muito rápida muito muito rápida mesmo bem movimentadinha né pessoal olha aí parei o carro ali só pra finalizar o vídeo aqui ó cheio ó olha aí bastante coisa cidadezinha interessante né então é isso aí pessoal mais um um mood mais um videozinho de vlog pra vocês mostrando aqui o início da sexta-feira né a noite ou seja o início o start do final de semana espero que o final de semana de vocês seja maravilhoso incrível finalizar esse vídeo por aqui tamo junto lembrando que eu tenho planos planos com esse canal vamos que vamos tamo junto obrigado por você assistir aqui até o final não se esquece não curte o canal aí se inscreve e se você souber de alguém que gostaria de ver esse vídeo aí compartilha com ele valeu fui abraço tchau